Projeto Novo Testamento Evangelho segundo Marcos Crescendo no conhecimento e na graça Graça e Paz Evangelho de Marcos, capítulo 6 E partindo dali, chegou a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o, se admiravam, dizendo De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente o curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou-a-se os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, se não somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem alparcas, e não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes Na casa em que entrades, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto ao rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse Outros diziam Herodes, porém, ouvindo isto, disse Este é João que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo maniatado no cárcere. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois, João dizia a Herodes Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, E dançou, e dançou e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina Pede-me o que quiseres, e eu todarei. E jurou-lhe, dizendo Tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe Que pedirei? E ela disse A cabeça de João Batista E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo Quero que, imediatamente, me dês num prato a cabeça de João Batista O rei, entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar Enviando logo o rei o executor, mandou-lhe que, lhe trouxesse ali a cabeça de João E ele foi, e o degolou na prisão E trouxe a cabeça num prato, e deu-o à menina E a menina a deu à sua mãe E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo, e o puseram no sepulcro E os apóstolos, ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo o quanto tinham feito com o que tinham ensinado Ele disse-lhes Vim de vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer E foram sós num barco para um lugar deserto E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram E correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles E aproximavam-se dele E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles Porque eram como ovelhas que não têm pastor E começou a ensinar-lhes muitas coisas E como o dia fosse já muito adiantado Os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado Despede-os para que vão aos lugares e aldeias, circunvizinhas E compre pão para si Porque não tem que comer E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide vir E sabendo eles, disseram Cinco pães e dois peixes E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos Em ranchos sobre a erva verde E assentaram-se Repartidos de cem em cem E de cinquenta em cinquenta E tomando ele os cinco pães e os dois peixes Levantou-se os olhos ao céu Abençoou e partiu os pães E deu-os aos seus discípulos Para que pusessem diante deles E repartiu os dois peixes para todos E todos comeram e ficaram fartos E levantaram doze alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco E passar adiante dele para o outro lado a Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão E tendo-os despedido Foi ao monte orar E sobrevindo à tarde Estava o barco no meio do mar E ele sozinho em terra E vendo que se fatigavam a remar Porque o vento lhes era contrário Perto da quarta vigília da noite Aproximou-se deles Andando sobre o mar E queria passar-lhes adiante Mas quando eles ouviram andar sobre o mar Cuidaram que era um fantasma E deram grandes gritos Porque todos o viam E perturbaram-se Mas logo falou com eles E disse-lhes Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais E subiu para o barco para estar com eles E o vento se aquitou E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados Pois não tinham compreendido o milagre dos pães Antes o seu coração estava endurecido E quando já estavam do outro lado Dirigiam-se à terra de Genesaré E ali atracaram E saindo eles do barco Logo o conheceram E correndo toda a terra em redor Começaram a trazer em leitos Aonde quer que sabiam que eles estavam Os que se achavam enfermos E onde quer que entrava Ou em cidade Ou em aldeias Ou em campo Apresentavam os enfermos nas praças E rogavam-lhe Que os deixasse tocar ao menos na hora da sua roupa E todos que lhe tocavam Saravam Projeto Novo Testamento Evangelho segundo Marcos Crescendo no conhecimento e na graça Falando do reino Inscreva-se e ative o sininho Para receber as notificações de novos vídeos Espalhe essa semente O que é 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 o que Tchau, tchau.